Fala, galerinha! Tudo beleza? Como vocês podem ver, eu tô aqui sem o Rui. Porque hoje é dia de 24 horas assustando o meu namorado. É isso mesmo, pessoal. Eu não sei se vocês já viram aí, pra quem não viu, eu vou deixar aqui em cima pra vocês. O Rui já fez comigo 24 horas assustando a minha namorada. E ele quase me matou de susto, gente. Ele me assustou com barata, ele me acordou com um susto absurdo. E agora vai ter volta. Eu conheço muito bem o Rui, então eu tenho certeza de várias coisas que ele tem medo, que ele vai se assustar. E eu já bolei várias situações que eu acho que até vocês aí vão se assustar. Mas vai ser muito divertido. Então, acompanhe o vídeo. Gente, no primeiro susto que eu vou dar no Rui, eu vou usar, ó, essas aranhas daqui. Eu comprei essas aranhas numa lojinha de brinquedo. Elas são de mentira, mas elas, de longe, né, parecem muito reais, olha só. Parece muito real. E o Rui tá dormindo. E ele acha que hoje a gente vai gravar um vídeo mostrando ele surfando. Que ele vai fazer um vídeo ensinando a surfar, mostrando pro pessoal as manobras. Mas, na verdade, não é isso, gente. Gente, eu vou esconder essas aranhas na capa da prancha dele, que estão lá no carro, que está lá no carro, a prancha dele. Vou esconder as aranhas dentro da capa. E quando eu chegar na praia, fingindo que eu tô filmando ele surfando, né, se preparando pra surfar. Na verdade, eu vou tá filmando o susto que ele vai tomar quando ele tirar a capa da prancha e ver essas aranhas aqui. Mas, gente, o mais importante é que o Rui, ele tem pavor de aranha. Seja uma aranha pequenininha, seja uma aranha grande. O Rui não tem medo de barata, não tem medo de rato, mas de aranha, gente. Ele tem pavor, ele não pode ver aranha, que ele fica desesperado. Então, vamos ver no que vai dar isso. Eu tô muito ansiosa. Será que ele vai ficar muito assustado? Gente, eu já desci aqui, já tô com as aranhas, peguei aqui a chave reserva, ó. Vou abrir aqui a mala do carro, ó. Vamos lá ver aqui a prancha, peraí. Olha, a prancha dele tá aqui. E eu vou colocar, peraí, as aranhasinhas, gente. Olha elas aqui, ó. Vou tentar colocar elas aqui no que é chamado de deck da prancha, né? Que aí não escorrega. Ela vai ficar meio presa. Vou colocar uma aqui. E a outra aqui. Opa, tem que colocar do lado certo, né, gente? Que aí, quando ele abrir, com certeza ele vai ver pelo menos uma delas, né, gente? Ó, já ficaram aqui, bem juntinhas. Vou fechar aqui. Fechar aqui a prancha. A capinha. Ai, bati com a cabeça. Ai, tá pronto, gente. Já tá pronta as aranhasinhas perfeitas, escondidas na capa da prancha. Vamos ver o que que vai dar. Vamos ver se vai dar certo. Gente, nós já estamos aqui na praia. O Rui está muito animado pra fazer esse vídeo surfando. Ué, esse é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer. Porque surfar é a coisa que eu mais gosto na vida. É isso aí. Vocês sempre pedem pra ver o Rui surfando, pra ele ensinar um pouco pra vocês. Nós estamos aqui, então. É, chegamos aqui, tem umas ondinhas, não tá grande, tá pequenininho, tamanho bom pra fazer manobra, assim, pra se divertir. Aquele surfzinho estilo skate, aéreo, um monte de manobra pra todo lado, pra cá, pra lá. É isso aí. O tempo não tá tão bonito, né? Mas não importa isso, né? O tempo, pra quem pega onda, não é importante. O que importa é ter onda e não tá ventando muito. Porque o vento estraga as ondas pro surf. Então tá ótimo. Como que não me queima muito a pele, tá ótimo. Entendi. E você vai mostrar pra gente como é que prepara a prancha. Tem que passar para a fina, né? Que você falou. É, vou mostrar pra vocês. Não quero ir pra água. Não quero ir pra água. Então vamos lá. Vamos mostrar como é que faz pra poder surfar. Primeiro... Vou ficar um pouquinho aqui mais perto da água. Pra já sentir aquela brisa do mar, né? Gostosa. Preparar minha prancha e entrar pra surfar. Então vamos lá. Tirar a capa, né? Porque a prancha não dá pra surfar de capa, né? O que é isso? O que é? O que tem ali, cara? Olha ali o que tem. Eu não vou chegar perto da prancha, não. O que tem ali? Já que eu fiquei na prancha. Ué, tô vendo. Pera aí, deixa eu ver aqui. O que tem aqui? Ué, tô vendo um pretinho. O que é esse pretinho daqui? Abre aqui, que eu não sei o que é. Eu não chego perto, não. O que é isso? Ai, meu Deus do céu. Eu não chego perto disso aí, não. O que é isso daí que eu não tô conseguindo ver? O que é? São duas aranhas. São duas... É mesmo? São duas aranhas. Como é que entrou aí na prancha? Duas aranhas? Você sabe que tem um pavor de aranha. Eu não chego perto, não. Deixa eu ver aqui de perto. Pera aí. Gente, são duas aranhas enormes. Olha isso aqui. Gente, ela voou. Pera aí, deixa eu ver ela de perto. Deixa eu ver ela de perto aqui. Pera aí, pera aí. Não, não. Olha que aranha mais fofinha. É uma aranha de plástico. Eu preciso até respirar. Não gosto nem de plástico. Chega perto de forno. Você não gosta nem de plástico? Nem de plástico. Tenho pavor de aranha. Você achou que é uma aranha de verdade? Cara, deixa eu respirar. Calma. É uma aranhazinha bonitinha. Olha aquilo. Sai, sai. Eu não gosto. Você não gosta nem de plástico, mas ela é tão bonitinha de plástico. Gente, eu tenho pavor de aranha desde... Desde que eu tinha, sei lá, dois anos de idade. Eu não sei o que é. Nem da de plástico. Nem da de plástico. Olha só que fofinha. Pera aí. Deixa eu pegar a irmãzinha dela. Deixa eu pegar a irmãzinha dela. Olha, gente. É uma aranha tão bonitinha. O Rui fica com medo disso. Vem aqui. Vem na sua prancha. Por que será que... Ai, quase que eu caio. Que foram parar duas aranhas de plástico na sua prancha. Uma brincadeirinha. Como é que a aranha faz? Uma brincadeirinha. Será que tu tá mais tranquilo? Agora eu voltei a respirar normal. Tava até... Olha só. Não podia nem respirar direito. Vou guardar elas comigo aqui. Pode ficar tranquilo, tá? Foi só uma brincadeira. Tá bom. Gente, o Rui tomou um baita susto com as aranhas, né? Mas não vai parar por aí, não. São 24 horas assistindo o meu namorado e eu vou continuar. Então, agora o Rui tá no banho. Eu já tomei banho. E eu falei pra ele que eu tenho um compromisso. E ele também tem um compromisso. Então eu vou fingir que eu já tô saindo antes dele sair do banho. Mas na verdade, gente, eu peguei a chave reserva do carro do Rui e eu vou me esconder no carro do Rui. Então quando ele for pegar o carro dele pra ir no compromisso dele, eu vou dar um pulão e vou dar um super susto nele, gente. Será que ele vai cair pra trás? Será que ele vai ficar muito assustado? Continua acompanhando aí comigo. Gente, eu já tô aqui no banco de trás do carro do Rui. Tô bem aqui escondidinha. Vou me esconder mais. O Rui, ele sempre deixa um dos bancos de trás deitado pra poder guardar a prancha de surf dele. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. E isso vai me ajudar pra eu poder me esconder mais ainda, né? Eu puxo a prancha um pouquinho pra frente. E essa toalha daqui, gente, eu vou colocar por cima de mim. E aí é esperar, né? Quando ele vier e sentar no banco da frente, eu dou um sustão nele, gente. Eu vou filmar aqui com o meu celular e vamos ver se eu vou conseguir pegar legal a reação dele, né? Olha onde eu vou me esconder, gente. Gente, já tô aqui, ó, bem escondidinha. E com a câmera posicionada pra quando ele entrar. Então agora é só aguardar ele chegar e vamos ver se eu vou conseguir pregar esse susto nele. O que é isso? O que eu tô fazendo aqui? Tá achando engraçado, tá achando malheiro, dá susto nos outros? Que isso, cara? Ai, tem que fazer. Ai, você é um meio maluco, né, não? Foi só uma brincadeirinha pra antes de eu sair aqui e te deixar divertido e alegre. Não, você acha divertido, dá susto nos outros, ó? Tá achando maluco. Não, brincadeirinha. Não ficou chateado, né? Eu, hein? Não fica chateado comigo que foi só uma brincadeira. Vou deixar você ir aí pro seu compromisso. Eu também tenho que sair. E mais tarde a gente se vê lá em casa, tá bom? Beleza. Mais tarde se vê. Mas vamos parar com esse negócio de susto, né? Aqui já tá legal, né? Tá bom, tá bom, então. Gente, como vocês viram, o Rui ficou bem assustado, né? Foi pro compromisso dele. E ele tá achando que eu também tô num compromisso, né? E vou voltar depois dele. Eu falei pra ele que ia voltar bem tarde. Mas, na verdade, eu não tenho compromisso nenhum, gente. Eu tô em casa já preparando o terceiro susto pro Rui. Eu vou me vestir de fantasma, gente. Me esconder no armário. E quando o Rui chegar, primeiro eu vou ficar fazendo uns barulhos assim. Uns barulhos meio de fantasma. E eu acho que ele já vai começar a ficar assustado. Daí, do nada, eu vou pular do armário vestida de fantasma. Gente, eu acho que ele vai ficar muito assustado. Eu peguei essa peruca preta. Vou passar um lençol assim em volta. Colocar um lençol. E vou deixar o celular escondido, filmando lá. Bem assim atrás da TV. Pra gente poder pegar tudo, pegar a reação dele. Eu acho que agora vai ser um super susto. Calma, gente. Sou só eu. Eu já estou aqui vestida de fantasma. Com essa peruca preta. Com esse lençol branco. O Rui me mandou um WhatsApp. Ele falou que já estava indo pra casa. E eu falei pra ele que eu ainda ia demorar um pouquinho pra chegar em casa. Então ele nem imagina, gente, que eu estou aqui, né? Eu vou entrar naquele armário dali pra me esconder. E quando assim que ele chegar, eu vou ficar fazendo os barulhos. E vou pular do armário pra dar um susto de fantasma nele. Então eu vou apagar a luz, né? Deixar a luz apagada. Entrar no armário. E ficar aguardando ele chegar. Eu deixei o telefone aqui bem escondidinho atrás da TV. Num ângulo assim que dê pra pegar o quarto quase todo. Pra gente conseguir captar esse susto dele. Então vamos ver. Beleza? Então, acabei de chegar aqui em casa. Vamos continuar falando pelo WhatsApp, beleza? Demorou então. Um abraço. Vem, Tipe, sobe aí. Vem cá. Vem cá. Vem, tipe. Eu, hein? O que é isso? Ai, peraí. Ai. Eu fiquei muito tempo naquele armário. Sou eu, calma. Você acha isso maneiro? Tá achando assim... Tá se divertindo, né? Eu achei um pouco engraçado. Eu zuni meu telefone quase que ela no chão. Às vezes quebra. Desculpa, foi só uma brincadeirinha. Uma não. É a terceira brincadeirinha no mesmo dia. Mas essa foi engraçada? Engraçada pra você. Tô achando graça nenhuma nessas duas brincadeirinhas que a gente tá fazendo hoje. Não sei aonde você tem graça nenhuma se ficar me dando susto. Não, eu vou fazer o seguinte, então. Pra você me perdoar, eu vou fazer um sanduíche pra você. Tá? Foi só uma brincadeira. Eu faço um sanduíche pra você. Brincadeira não. Foram três. Fazer um lanchinho bem gostoso pra você poder comer. Ah, beleza. Faz um lanchinho lá pra ver se eu me acalmo aqui que eu já tô nervoso. Gente, como vocês puderam ver, eu acho que o Rui, além de assustado, ele já tá ficando chateado comigo, né? Então vamos pro último susto. Eu falei pra ele que eu vou fazer um lanchinho, né? Pra ele. Só que olha o que vai ter dentro do lanchinho dele. Olha, gente. É uma barata de plástico, gente. Mas imagina quando ele morder o sanduíche e ver que tem uma barata dentro. Eu acho que ele vai se assustar muito, muito mesmo. E eu já deixei o telefone lá na mesma posição onde ele tava, escondidinho atrás da TV, pra poder filmar tudo pra vocês. Vamos ver qual vai ser a reação do Rui. Gente, ó, vou colocar a barata aqui dentro. Olha lá, peraí, deixa eu ajeitar, melhorar ela aqui. Vem assim. Fechar. E vamos lá levar pra ele e vamos ver o que que ele vai achar. Pronto, trouxe aqui um queijo tente pra você, tá? Depois eu faço um suco, se você quiser. Sanduíchinho, né? Vamos ver se meu dia melhora um pouco. Ai, que isso? É lindo. Gente. É um olho. Ai, é uma barata. Vai não cuspir. Não, que isso vai cuspir aqui? É uma barata, olha, olha. Ah, ah, o que é isso? Ah, sai pra lá. O que é isso? É uma barata de plástico, cara. Ah, não, não acredito. Cadê ela? Deixa eu te mostrar. É de plástico. Brincadeira, brincadeira. Nem quando você veio trazer um sanduichinho pra mim, ver se melhorava o meu dia, tu continuou a sair o negócio de me dar susto. Ah, foi só uma brincadeira. Uma baratinha de plástico. Brincadeira o quê? Já perdeu a graça há muito tempo. Você não tá achando meio estranho tomar susto o dia inteiro? Tô achando muito chato isso. É, mas você não lembra que uma vez você fez comigo 24 horas me assustando? Lembro, Maria, que tem a ver. E hoje eu passei 24 horas te assustando ali, ali, ó. Atrás da TV. Aqui, ó. Caramba! Escondeu uma câmera. É, todos os sustos hoje foi tudo filmado. Deixa eu sentar do seu lado pra ver se eu apareço aqui pro pessoal. Peraí. Todos os sustos foram filmados pra fazer um vídeo 24 horas assustando meu namorado. TV volta! Gente, o Pimpe tá só interessado aqui no São Luís. Gente, que dia horrível que eu passei. Ah, mas foi... foi engraçado. Engraçado pra você, né? E vai ser engraçado pro pessoal que tem. Ah, é, pro pessoal que agora pra mim foi um sofrimento. Um susto atrás do outro, né? Gente, eu nunca tomei tanto susto no mesmo dia. É, mas me perdoa, foi só uma brincadeira, que nem você fez comigo, uma brincadeirinha. Tudo bem, eu vou te perdoar. É, tem que perdoar. Mas tá guardado. Tá guardado. Então vamos se despedir do pessoal. Depois eu quero ver a sua reação vendo isso. Eu também, eu tô doido pra ver esse vídeo. Então, nos vemos no próximo vídeo.